e sejam bem-vindos ao canal ônibus em trânsito hoje é domingo dia 26 de março de 2023 a nossa resenha semanal os ônibus usados aqueles pinçados a dedo uma grande vasta pesquisa para apresentarmos para você esses veículos tão icônicos hoje tem coisa bacana como sempre temos esse monobloco rapaz temos irizar nilson diplomata jumbus enfim tem muita coisa aqui acompanha até o final e se não é inscrito vou dar um tempinho aí antes de iniciarmos você clica ali em cima inscrever-se e clica também na sineta de notificações com isso contribui para que possamos continuar criando conteúdo com qualidade e dedicação não esqueça o canal ônibus em trânsito pioneiro no YouTube quando se fala em ônibus usados no Brasil obrigado a todos mais uma vez e vamos iniciar aqui com o ano de 1994 temos aqui o Mercedes-Benz Mercedes-Benz O400R aquele que tem suspensão a molas me parece um veículo muito bem preservado observando os detalhes do carro a parte traseira também as lanternas genuínas do modelo observa muito bem rapaz não possuíam nem luz de ré e aquela estampa ali na Mercedes-Benz no na tampa traseira é original de fábrica e vejam só o detalhe pessoal para você ter aquela tampa lisinha era opcional isso mesmo um pouquinho mais caro para ter ela sem o alto relevo do nome Mercedes-Benz é mesmo é tá colocado enfiado lá no meio do mato provavelmente para dar uma protegidinha do sol e aqui o bagageiro sistema de de abertura convencional sustentado por pistões com molas a gás me parece um carro em boas condições sinceramente a gente sabe que esses veículos sofrem bastante com corrosão mas o que vemos aqui é um carro muito preservado olhando inclusive na parte inferior ali das tampas de bagageiros aqui o motor Mercedes-Benz sem muita novidade mecânica robusta coisa boa e o interior do carro é o que a gente sempre chama de pérola né aquele interior icônico bem conservado a cereja do bolo do modelo 44 lugares vejam bem ali a iluminação de salão me parece estar tudinho no lugar as luzes de leitura individuais impressiona a qualidade desse revestimento interno notando que é um veículo destinado ao fretamento não possuindo divisória entre salão de passageiros e posto do motorista é fazendo escola que o canal ônibus em trânsito painel essa versão mais simples tem muitos ali alocações de alocações para teclas portanto é um carro que ainda pode receber muitos acessórios e opcionais o assoalho ali na cabina do motorista genuíno de fábrica como todo o entorno e área periférica de painel o pedido são 42 mil reais o 400 r está na região de piracicaba estado paulista rapaz é aquela coisa né já vou de antemão adiantar aqui amigos esse carro eu não recomendo para montagem de moto rome qualquer outra informação ou consultoria via e-mail e aí no e-mail a gente vai estar conversando melhor com relação a isso lá na frente temos o painel de itinerário original do modelo eu considero uma boa uma boa aquisição para você que busca entrar no mercado aí de ônibus antigos como colecionador ou simplesmente alguém que gosta e quer um carro com custo-benefício bacana esses Mercedes-Benz mais recentes 371 400 e também o 370 ainda são carros já num ponto de se tornarem colecionáveis porque os monoblocos antecessores os que estão em boas condições alcançaram aí valores bem inacessíveis para a maior parte de nós né então 42 mil ainda acho que está um valor um pouquinho alto mas pelo contexto geral do veículo a qualidade aqui apresentada eu acho que está bem conveniente e aí tá o Elisar alguém sempre gosta e pergunta a Biana por exemplo Elisar barato tá aí na tua mão esse aí é interessante esse carro né é um centro e 370 ano dele é 2002 lá se vão mais de duas décadas e ainda o que é que a conserva conserva a imponência é o Elisar curtinho né rapaz interessante a escola espanhola as três Marias lá no teto chassis Mercedes-Benz OH1628 rapaz não tem aqui essa descrição mas a gente já tem por base esse tipo de configuração bem rara de CV inclusive né aí ele pretenceu comprar do zero quilômetro pela Novo Horizonte está aí a foto do Elisar lá do ônibus Brasil a título de curiosidade e informação apenas o sistema aí tem uma melhor imagem aqui desse carro realmente ele é bem curtinho né 1628 rapaz por se tratar de um carro curto até vai mas ligou o ar aí você já vai saber né aí o painel traseiro também um carro bem original rapaz sinceramente tá valendo aí né interior do Elisar interior bem clean um revestimento interno de durabilidade e qualidade também rapaz aí você pegar aquela lavadora né extratora e essa bancada aí fica perfeita e dá uma geral nesse interior tem um carrinho interessante aí para inclusive fazer algum tipo de fritamento tem ar-condicionado sanitário 44 lugares a bordo e tá aí uma o painelzinho da Mercedes-Benz como a gente sempre atenta em todos os detalhes dá uma olhadinha ali na comanda do oasis campus como será que se camarada saiu de lá com essa comanda no bolso provavelmente por ser motorista né deve ter feito ali só a refeição gratuita e acabou pegando a comanda também mas enfim apenas ilustração né tá bonito o painel bem bem conservado né rapaz um carro que com certeza rodou muito nas linhas da novo horizonte mas ainda conservam uma o estado bem interessante o valor são 55 mil acho barato porque analisa o contexto geral desse aí com um monobloco apresentado anteriormente esse é um carro que você ainda consegue tem gente que não tem informação rapaz mas trabalha quem não tem informação vai lá no braço durante a semana que vai ver veículo um carro bem mais antigo do que esse operando aí no turismo de compras e esse diplomata rapaz me mandar um link atualizado se diplomata algum tempo tá vendo não sei estar nessa situação ainda difícil saber né é o é o nilson diplomata esse é um diplomata 350 ano 1985 é volvo b58 é a parte exterior parece bem conservado outro também já é este está em estado de extinção né esses diplomatinhas pelo menos esses tem um pouquinho mais mais de originalidade volvinho b58 duas bateria aí ela marca que não é laissa brastemp mas parece bateria nova né parecer né difícil o interior a bancada original revestimento não é tem sanitário lá no fundo segundo o camarada que tem 50 lugares me parece interior bem conservado aí mais uma visão da parte interna brasileira né é por mais que essa bancada não tem investimento original mas ainda se consegue por incrível que pareça dias de hoje você ainda consegue o investimento original de diplomata para trocar aí né o valor são 50 mil tá vendo tá tudo nessa faixa de preço aí fica a opinião de você né o o 400 o o irizar ou esse diploma tinha volvo no meu assim entendimento rapaz tudo tem a forma de pensar né a princípio eu ficaria com o irizar pelos motivos que a gente comentou rapaz a gente faz uma pesquisa aqui bem criteriosa e tem muito anúncio fake sabe pessoal não enxerga essas coisas porque tem que enxergar né rapaz mas micro ônibus 2009 por 40 mil isso aí não existe só se for chassi né sem motor alguma coisa rodando então a gente dá uma olhada aí apenas a título de curiosidade a gente pesquisa sempre não é qualquer coisa que a gente joga no canal pessoal e lembrando anúncios me envia aí no e-mail e a gente vai estar reportando como funciona o sistema e vão estar aqui no canal sem dúvida nenhuma enfim diplomata aí por 50 mil se bem sincero tá caro tá agora a gente fecha com esse aqui rapaz é um buscarzinho é um buscarzinho é um jumbus 340 carro aí rapaz era de uma empresa de turismo esqueceu o nome mas é um carro bem bonito não deixa de ser né tá não vou dizer que tá abandonado largado aí porque olha a pneusada aí rapaz roda de alumínio tudo belezinha né na frente vocês vão ver como que ele era novinho volvo b58 e aí ó redenção turismo olha carro bonito né 340 aquela aquela vigiazinha superior ali era bem menorzinha se tratando de um jumbus da linha jumbus que a linha é o dois sabem que não tinha aquela vigia mas o 340 é bem diferenciado também né agora eu entendi agora eu saquei bonitinho aí rodinhas pintadas pintadas na cor branca e agora como tá hoje a situação em que ele está mais é um carro bem íntegro original interessante é isso ele é 1992 modelo 1993 não é um carro muito mexido e observem bem os detalhes bem alinhadinho inclusive se ainda tem cura né seu objetivo foi esse ou desmanche painel traseiro conserva toda a originalidade as lanternas é lógico claro e óbvio que tem muita coisa para fazer mas a base estrutura é boa e mais um detalhe da parte traseira pneusada e rapaz pneusada boa né não você sabe a validade dessas carcaças como estão aquele letrinho do b58 ali também é bem icônico e aí o rapaz dando uma olhada na terra não sei o que tá olhando ali né motor central mas vai saber e aí o interior já não tem bancada mas ali a gente já consegue identificar o tipo de acabamento que é interno uma beleza original lógico o sanitário também tá aí parece tudo no lugar e o interior rapaz você vê e você dá sua opinião e a gente sempre tem que ver as coisas da parte do lado positivo né e ver que interior que painel bonito b58 acho mais bonito o painel do que o b10m aqueles comandos ali no do lado esquerdo na coluna de direção alavanca de câmbio genuína do carro tá tudinho no lugar lembrando mais uma vez para quem acompanha o canal já há algum tempo de acompanhar dos vídeos inclusive a live que eu fiz ontem pessoal a gente trabalha de segunda a sábado então não custa nada se inscreva no canal deixe seu like isso nos ajuda aí a continuar criando conteúdo né tirar um tempinho aí de tá fazendo outras coisas e criar o conteúdo lógico porque vocês merecem o melhor tá aí 29 mil compensa com certeza absoluta com certeza absoluta tá bom esse valor aí o carro tá lá na região de Ourinhos estado de São Paulo eu não tenho contato aqui tá mas se algum amigo tiver interesse a gente pode até pesquisar e procurar alguém a pessoa que me enviou o link o número de contato do proprietário é em conta senhorinhos como eu disse e 29 mil vale a pena para se tiver se tiver tudo aqui essa essa parte de documentação né parte mecânica e se tiver ainda como ônibus a documentação olha vale a pena tira aquelas coisas aquelas tranqueira tem lá dentro bancada a gente tem na manga que uma bancada leito perfeita da buscar por esse carro aqui né de repente acha um patrocinador para buscar essa pérola lá em Ourinhos beleza pessoal fechamos por aqui agradeço mais uma vez forte abraço a todos e fiquem ligados que tem mais aqui no seu canal ônibus em trânsito sucesso sempre